Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo. Dessa vez galera, trazendo um vídeo pra vocês aqui de Oxido Survival, tropa. Teve uma grande atualização aí, tropa. Aparentemente você já pode ver aqui que mudaram o mapa completamente, né tropa? Agora tem morro, tem rio aqui, tem ilha. Aparentemente até parece que eu tô numa ilha aqui mesmo, né galera? Bom, pra gente falar, uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês galera, esse jogo aqui, ele é a cópia idêntica aí do Ranch, tropa. Então pra você que não tem um computador bom pra jogar, galera, pode baixar esse Oxido Survival aqui, tá? Ah, o Fumé tem muito hack, pra gente falar, você tem que usar a cabeça. Esse jogo aqui, ele tem hack, assim como qualquer outro jogo. Só que os hacks desse jogo aqui, eles é bem burro, tá? Bem bobinho. Resumindo, são hackers que não fazem muita diferença no jogo. O que você tem que fazer, prestonovs? Olha, aparentemente que... Ó, tem três negocinhos de marcar, galera. Caraca, tropa, olha isso. Ó, eu posso marcar, por exemplo, o verde é lá na Trade Zone. Aí o vermelho eu marco aqui em tal lugar, e o amarelo eu marco em outro lugar. Ou seja, você já sabe ali mais ou menos, você consegue marcar três coisas ao mesmo tempo, né tropa. Ou seja, você pode marcar onde você morreu, você pode marcar onde você quer ir. E você pode marcar a sua base também, né. Ó, parece que colocaram... É, aumentaram as estradas aqui também, né tropa. Colocaram mais posto de gasolina, ó. Vou escolher um aqui pra mim ir. Esse aqui, eu vou aqui no deserto. Eu vou nesse deserto a mais perto, tropa. Eu vou naquela base, se tiver alguém, eu vou esperar os caras me matar, que daí eu morro, né tropa. E já nasço do outro lado do mapa, né. Pode ser que eu nasça mais perto lá de onde eu quero nascer. Ó, colocaram um muro também, galera. Não tinha esses muros aqui não, ó. Aqueles muros do rancho lá, né. É o muro e o portão, né tropa. Pra esses caras tão fazendo uma base zerga aqui, ó. Olha os carinha ali, ó. Vou ir lá perto que eles vão me matar, quer ver? BR Galega, é BR, ó. Latira! Caramba, será que ninguém vai me matar, não? Esse aqui vai, aqui, vai matar. Tropa. Valeu, Pratinhas. Tamo junto, é nóis. Valeu, fui! Cadê? Deixa eu ver onde eu nasci aqui. Opa, ó, aqui uma base caindo daqui, ó. Acho que foi a raidade dessa base aqui, meu Deus do céu. Bom, galera, como eu tava falando... Ah, aqui é a mesa, galera, de esquema. Dá pra gente ver o que mudou, né. Se veio alguma coisa nova. Deixa eu dar uma olhada aqui, beleza. Ó, o machado. Bom, aparentemente veio só o portão mesmo, galera. Pelo que eu tô vendo aqui, tá. É o portão e o muro, tá. É de madeira também, né. O de pedra não veio. Aqui é o revólver. É aquele famoso piton lá do leste da tropa. Ó, isso aí é peça pra prender. Não é caro, não, ó. O que mais veio aqui? Esse aqui é o rifle sniper. É a 12. Esse aqui é a metralhadora. O rifle de assalto, ó. A bazuca. A munição de 44 deve ser do revólver. O que mais tem aqui? Munição de 556, que é a munição de AK. Munição de 12. A porta de metal morto. Opa! A porta de metal de alta, tropa. Olha isso. Não sei se tinha isso aqui, mas acho que não tinha não, hein, tropa. A lâmpada, né, a luz. É uma coisa muito boa também. Ó, a munição de bazuca. É, galera. Aparentemente não veio o C4 ou esse tipo de bomba, não. Dá pra você raidar somente com o bazuca até agora, né. Eu acredito que na próxima atualização, galera, eles vão trazer isso daí, tá. A questão de raid, essas coisas aí. Que é o que tá dando mais de bop pro jogo, né, tropa. Porque a galera tá muito procurando esse jogo por causa disso, né. Que é de raid, esse tipo de coisa. É realmente o estilo do ranch, né. Eu não sei, galera, mas esse desenvolvedor, eles focam muito no negócio de sobrevivência, né. Mas a galera que gosta de jogo de sobrevivência, na verdade, procura jogo de sobrevivência que tenha raid, né. Que tenha esse modo de... Ó o Pratinho aqui me esperando, ó. Tio... Tio Mitel. O que é isso, Pratinho? Não tem um nome mais bonito, não? Quer amizade? Toma sua amizade aqui, ó. Oxi, tá batendo nele, parece que tá batendo numa base? Numa pedra? Sei não, o Pratinho tá meio esquisito, Pratinho. Bom, galera, como que você faz pra fugir dos Rack, ó. Cheguei aqui no ponto de gasolina. Mas faço uma dica pra vocês, tropa. Como que você faz pra não perder luxo pra Rack aqui no Outstilio Survival. Pratinho, ó. O que você faz é o seguinte. Você usa duas contas, tá. Uma conta, você pega e guarda o loot. Quando você desconecta aqui do... Ah, como é que pega as coisas, tropa? Ah, eu tenho que... Opa, opa. Socorro. Acelera, acelera bem, acelera. Acelera, acelera muito. Ó, o cara que eu quero me matar aqui, ó. Vem aqui, eu sou infeliz, vem. Então, galera, como é que você faz pra poder... Quando você desconecta, toma desconecta aqui no... 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 No Oxidio Survival. Se eu tudo que você tiver na... Eita, boys. Meu Deus do céu, acelera bem. Acelera. Aqui, tropa, pra você não morrer pra esses caras que ficam atirando aí, ó. É só você ficar correndo de volta com ele, ó. Você corre, você vê que ele tá vindo atrás, você volta de novo, ó. Aí você vai e volta. Até uma hora ele cansar. Não tem como ele te acertar, tropa. É muito difícil. Se você joga mobile, é impossível você acertar um cara com essas armas aí, tá? É praticamente impossível. Ó, tem outro cara chegando ali. Mas enfim, tropa. Se você tiver, por exemplo, tô com essa picareta na mão. Se eu desconectar do jogo, eu vou desaparecer do mapa, tá? O meu personagem não vai ficar aparecendo no mapa ali, igual no Rancho ou no Lash. O personagem simplesmente vai desaparecer. Ou seja, vai desaparecer você, o seu personagem e tudo que você tem na mochila. Então quando você vai desconectar do jogo, não deixa o loot na mochila. Sempre deixa uma conta do seu celular separada só pra guardar o seu loot, tá bom? Então nessa conta você pega todo o loot, coloca na mochila e aí você se desconecta. Fica somente com o loot que você tá jogando na outra conta ali na hora. E aí quando você for desconectar, você pega todo o loot, fica na mochila, não guarda nem baú, tá? Guarda tudo na mochila do personagem e aí você desconecta do jogo. E assim, se algum hack tiver no seu servidor, o hack entrar dentro da sua base e não vai levar nada. Até porque todo o loot vai estar na sua mochila, tá bom? Até agora foi o único hack que eu vi no Xbox Civil Survival. Foi esse, tá? Que entra dentro da base e pega as coisas. Consegue entrar através da porta. Eu não sei como é que eles fazem, mas consegue atravessar a porta. Falando em hack, esse cara aqui também é difícil, troca. Você pode ver que ele tá andando muito rápido, ó. O outro não tá armado, não? Oxe, acertou. Por que o cara não morre? Não sei se é eu que tô lagado ou esse cara é hack, troca. Então o hack fica correndo assim também, ó. Ele corre muito rápido. Eu acho que esse cara aqui é hack, ó. Batinho! Aprender a jogar não é mais fácil não, Batinho. Batinho, óbvio, troca. O cara tá muito estranho. Ele fica deslizando rápido demais no mapa. Parece que os dois são mobile, né? Porque ele não consegue acertar um tiro no outro, ó. Se o cara se mexer um pouquinho, galera, você não consegue acertar. Esse jogo aqui é muito estranho, ó. Que é amizade, ó. Outra coisa também, Batinho, ó. Tem que tomar muito cuidado. Esses caras que querem amizade é porque ele tem arma, tá? Você vê um cara com full couro, esse tipo de coisa ali. Você vê que o cara tem arma? Vaza correndo, Batinho, óbvio. Não vai aceitar amizade não. Que o cara só quer que você fique parado. Ele pede amizade. Quando você para pensando que você vai jogar com ele de amizade, ele vai te dar um tiro, tá? Então ele só faz isso pra poder você ficar parado. Pra ele ficar mais fácil pra ele te acertar. Bom, mas enfim, galera. Aparentemente que dessa atualização, tropa, eu apaixonei, galera. O jogo é muito top. E pode ter certeza que na próxima atualização aí já vão trazer a questão de height, né, galera. De construção também. Pelo que eu percebi aqui, eles trouxeram mais textura, né. Mudar totalmente o mapa, né, tropa do jogo. Foi a primeira coisa que eu percebi. O bem óbvio, né, bem. E também a questão de textura, galera. Textura das construções, essas coisas mudaram também. Então já ficou um pouco mais realista, né. Ficou muito legal. Tem uns galão, né, que já tinha vindo da outra vez. Deixa eu ver aqui. Não tem mais luxo nenhum. Aqui dentro também, na tradição, não mudou nada, né. Bem, igual eu tô falando pra você, galera. O que eu quero é que eles mudam muito. O que eu quero o mais urgente que eles mudam é a questão da movimentação do personagem, né. O personagem, ele parece um bonequinho de quadrado, né, tropa. Parece um robô se mexendo. Ele é bem escroto, o personagem se mexendo. Ele é bem limitado, né, as movimentações dele. E uma coisa boa é que ele tem essa mirinha branca aqui, bem no meio da tela, né. Você não precisa marcar nenhum pontinho no meio da sua tela, né, pra chamar que já tem uma espécie de mira, tá. Não sei quando você pega a arma e se fica assim também. Mas eu acho que fica assim. Bom, galera, aqui eu não vou nem construir base nem nada. Aparentemente parece que não mudou nada o negócio de construção, essas coisas, tá. Eu cheguei meio atrasado aqui. A galera já pegou todas as caixas que tinha aqui. Geralmente essas caixas que ela respawnam rápido também, né, porque eles são de 10 minutos no máximo e ela já vai respawnando de novo. Eu tô dando uma voltinha, ó, chegou o outro patinolos aqui. Dando uma voltinha pra ver se eu achava alguma caixa, mas não consigo achar nenhuma, tropa. Os caras já pegam tudo. Eu queria ver se veio alguma coisa dentro da caixa, né, se mudou alguma coisa. Em breve também, galera, aparentemente, eu acho, né, tropa, porque eles vão começar a trazer mais questão de raid, trazer outros tipos de bomba pra você raidar. Mudar também a construção, outros tipos de construção também. E também que sala de cartão, né, tropa, é o que tá faltando aqui também. Eu acredito que os próximos passos deles agora seja essa questão aí de colocar mais monumentos nos jogos, né. É dentro do mapa. Quebrar esse galão aqui, vamos ver se vem alguma coisa dentro. Antes vinha somente a peça mesmo, né, não sei se eles colocaram mais alguma coisa. Essa outra coisa também que eu queria que eles tirassem, tropa, essa questão de você não tiver nada perto pra você acertar, você fica, tipo, na horizontal batendo nas coisas. É o trem muito escroto. Eu não consigo pegar? O que que é isso? Pega, treco! Oxe! Aí, agora eu peguei. Beleza. É, veio só a peça mesmo, galera. Não mudou nada, não. Só não sei se tem outro galão que tem alguma coisa, mas esse aqui, pelo menos, veio somente a peça mesmo. Bom, vamos ver aqui na questão de construção também, né, galera. Cadê? Onde que é? Aqui a mochila e aqui. Vamos ver o que que veio de diferente. Bom, aqui nós temos a nossa pólvora. É branca, né, que é a madeira. A tábua, né, bem. O stick é pra você construir as coisas também. Coat, que eu acho que é couro. Aqui, ó, caixa de madeira, caixa de guardar as coisas, né. Tem a mesa de reparo. Porta de madeira. Gabi Nelson. A lâmpada. A porta é... É, ó, a mesa de aprender as coisas também, ó. Eu já vi um pratinho que ele me matar aqui. Vai, pratinho, me mata logo. Vou te dar esse gostinho, vai. Pega a minha mochila. Tá fulgando, Pritinovski. Acho que vou ter que nascer. Não vou conseguir mexer na configuração. Deixa eu nascer aqui rapidinho. Não sei o local aleatório mesmo. Eu penso que nasci na praia de novo, ó. Ó, aqui parece que é aquela mesa de esquema. Ó, galera, até isso tem no... Não tinha reparado, ó. O cadeadinho que tem no ranch. O cadeado do solo e o cadeado de squad, né. Uma janela de ferro. É, tropa, aparentemente não mudou nada, não. Na questão de... De itens aqui não mudou, não. Eu realmente achei que nessa atualização eles iam trazer, né. Algum tipo de bomba diferente pra raidar, né, tropa. Que é o foco dos jogadores, né. Todo mundo procura jogo de sobrevivência, mas ninguém procura um jogo de sobrevivência que não tenha a questão de raid, né. Se não tiver raid, ninguém joga. E tem muitos jogos de sobrevivência que estão lançando, mas não estão lançando essa questão do raid, né, tropa. E ninguém joga o jogo. O jogo nunca vai pra frente, porque é o que o desenvolvedor não percebe, né, tropa. Que a galera procura o jogo de sobrevivência, mas não é um jogo de sobrevivência comum, né. É um jogo de sobrevivência de raid, né, bem. Que tem um estilo de raid aí, invasão de bases. Ó, vamos ver o sol nascendo. Vou adiantar um pouquinho o vídeo. Pra vocês verem o sol nascendo, galera. Tanto que é bonito aqui, ó. Olha só que coisa mais linda, ó. É muito legal, galera. Esse é uma das coisas mais top que eu acho nesse jogo. Olha, os caras fizeram a base zerga ali, ó. Mas então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Se inscreve no canal. Valeu e fui! Amanhã tem vídeo.